Eu tenho que desenhar pra você as coisas? Não, faz isso não, Micaele. Olha lá, Lu, ela puxou todo o banheiro aqui, ó. Sem você saber. Micaele, não, você tá maluca? Sai, sai, sai. Não, aqui não, aqui não. Nossa, jogou tudo nas tuas roupas, Lu. Por que você tá vendo isso? Ó, nas tuas roupas. Hoje eu vou rezar minha mãe por 24 horas. Você tem certeza disso, Micaele? Não sei se você sabe, mas a tua mãe não tá pra brincadeira hoje. Você vai ficar de castigo, hein? Não dá nada, hein? Se eu ficar de castigo, vai ser por uma boa causa. Que boa causa é essa? A galera do canal comentou muito pra mim fazer mais relógios com a minha mãe. Ah, então se a galera comentou, tá tudo bem. Eu vou te ajudar nessa. A minha mãe tá cozinhando, então eu vou ser ajudante de cozinha dela. Quer dizer, eu vou ser atrapalhante de cozinha dela, né? Porque eu tenho que atrapalhar. Ela lá, ó, na cozinha lá, pegando ingredientes e tudo mais. Então tá bom, você vai na frente e eu vou tentar mostrar pro pessoal sem que ela veja. Então vem comigo. Mãe, eu vou ter sua gerente de cozinha hoje? Tá, pode ser. Bom, aproveitando, eu vou fazer o teu prato preferido. O quê? Que é polenta com carne moída. Então pega lá, por favor, a xícara pra eu começar a fazer aqui. Ah, ela pediu a xícara, né? Então eu vou pegar um prato. Aqui tá o pratinho que eu vou dar pra ela. Molo, que bom que você arrumou uma ajudante, né? Claro, sempre bem-vindo uma ajudinha, né? Ainda mais tá cozinha. Você tá bem hoje? Tô. Eu falei xícara, você trouxe um prato. Sim, eu quero xícara. Ainda não tá pronto. Como que você vai fazer? Não, não, você pediu um prato, Lu. Você pediu um prato? Pediu, você deve ter confundido. Um prato. Quer? Ela pediu o prato. Tá, então por favor, pegue uma xícara pra mim. Tá bom, Lu. Agora eu vou pegar um pote pra ela. Ih, tá molhado. Vou pegar daqui. E isso daqui. Aqui, ó. Meu Deus. Ô, Mikael, olha o que você tá fazendo. Eu falei uma xícara. Xícara. Você sabe o que é uma xícara? Trouxe um pote. E ainda derrubou aqui o teu negócio, né? Então faz um favor, pelo menos. Deixa que eu pego a xícara. Joga isso aqui no lixo, por favor. Por favor. O quê? Jogar alface no lixo? É. O que você tá fazendo? Jogando alface no lixo. Entendi. Olha. Você só pode estar de brincadeira com a minha cara, né? Isso aqui é a panela, que eu vou fazer a polenta. Como que você joga o negócio cheio de bicho aqui? Não dá cheio. É? Então deixa eu jogar na tua cara, pra você ver. Nossa, tá com o bicho mesmo, hein? Olha. Ah, agora eu vou ter que lavar a panela. Ah, não. Vai lá lavar a panela. Joga isso aqui no lixo. Ela pediu pra eu jogar no lixo, né? Então eu vou jogar. O alface podre tá ali já. Ela disse pra mim limpar a panela, né? Eu vou pegar essa banana aqui, ó. Que tá enfragada, só pra sujar. Micaela, você tá jogando banana podre na panela. Tua mãe vai ficar maluca. Pô. Lu, o que ela tá fazendo aqui? Eu tô limpando a panela. De onde essa banana? Essa banana tá podre, Micaela. Você tá doida? Eu falei pra você lavar. O que que você... Mas eu tô limpando. Aqui não é um lixo. Eu tenho que desenhar pra você as coisas? Não. Você tá parecendo um bebê que não sabe o que que é lixo, não sabe o que que é uma xícara, não sabe o que que é lavar uma panela. Você não tá me ajudando em nada, tá? Você só tá me atrapalhando. Você tá fazendo tudo com o que é. Eu tô aqui a carne. Dá licença. Então, vai lá no mercado comprar carne e mida, pelo menos isso. Deixa que eu faça tudo sozinha que é melhor. Nossa, que bebê de ajudar que eu tô trabalhando. Que coisa feia. O que que você tá esperando? Por quê? O que você tá fazendo? Pegando a comida pra levar. Como assim levar? Micaela, onde você tá levando? Tô levando pra ir no mercado comprar. Isso deu ruim. Deu ruim, turma. Me dá aqui. Você tá brigando com comida, né, cara? Me dá? Tá, vou pegar comida lá no mercado, tá? Vou trocar com esse negócio aqui que esqueci. Você chama alho? Não, não é uma cebola, é um alho. Vou trocar lá com o alho, tá? Micaela, é o seguinte, então. Eu vou te levar lá de motinha no mercadinho. Mas a tua mãe tá ficando maluca com você. E eu acho que você vai acabar se ferrando. E esse é só com esse. Por que que você pegou esse alho? Pra trocar lá no mercado. Ah, você vai trocar com o quê? O que que ela pediu pra você comprar lá? Carne moída. Carne moída? Tem certeza? Sim. Então tá bom, então vamos lá. Brigou a motinha? Vambora. Então a carne moída tá R$21,46. Nossa, tá caro, hein? Tá caro. Por isso mesmo, quem inventa carne moída, eu vou pegar em doce. Então eu vou pegar esse daqui. Um Snickers, um Beijos. O que mais? É, eu vou pegar a Mora também. Ainda bem que eu vou passar no cartão do Diogo, hein? Você falou daí? Nada, nada não. É só uma coisa. Ah, tá. Bem pouquinho importante. Entendi. Então a carne moída você não vai levar pra ela? Não, dá R$21,00, né? Então, olha, vamos ver quanto que vai dar. Se duvidar, vai dar até mais barato. Tem certeza disso? Sim, ó. R$8,60. Já deu R$21,90 e aqui dá R$30,60. R$30,00 essa brincadeirinha. É uma brincadeirinha meio cara só em bala. E ainda ela vai ficar braba. Mãe, cheguei com a carne moída. Ah, que bom que a Micaelha chegou, né, Lu? Demorou, na verdade. Ela tá quase pronta aqui, já era pra ter terminada a carne. Já lavei a panela, né? Eu não quero comer agora. Ah, não. Então eu quero comer agora. Você fez com o dinheiro que eu... Posso comer? Faz tudo com o dinheiro, eu pedi. Não acredito. Por que você não comprou a carne? Aqui, ó. E agora, o que a gente vai comer? Vai comer doce, ó. Que delícia. Vai comer doce. Não tô acreditando. Nossa, incrível. Você vai voltar, vai devolver essas coisas e vai pegar a carne que eu pedi pra você. Não. Vai. Vai, que eu não tô de brincadeira. Eu posso comer? Não. Tá bom, então eu vou comer. Agora. Eu vou comer, então, tá? Micaele! Eu ainda tô com o dinheiro. Devolvo o dinheiro. O que é que eu vou fazer o almoço agora? Eu vou pegar alguma coisa. Eu vou lá comprar carne moída, então, tá? É, galera. Consegui comprar carne moída lá pra Luana, porque senão ia sobrar pra mim ainda. Agora, ô, Micaele. Que história é essa que você me inventa? Se eu não fosse lá comprar carne moída, ia sobrar pra mim ainda. Tua mãe ia ficar brava comigo. Ah, então se prepare, que a minha mãe se briga de novo com você. Não, ela não vai brigar comigo, não. Ela vai brigar com você. Ela tá muito brava com você. O que você vai fazer? Você vai fazer, Micaele. Tá bem. Calma, Micaele. Por que você tá indo pro meu quarto? Porque a gente é muito legal pra aprontar alguma coisa. Como assim aprontar alguma coisa no meu quarto, Micaele? O que você vai fazer? Micaele, o que você tá aprontando? Ah, não. Ô, não. Faz isso não, Micaele. Tá escrevendo no espelho da Luana, galera. Pra quem não sabe, esse aqui é o lado da Lu. Ó, tem até as coisas dela aqui. Esse aqui é o meu. É o Diogo. Ah, fui eu então que fiz isso? É, foi você. Fui eu? Tem certeza? Oi, mãe. Tá, calma aí. Eu não vou assumir essa bronca sozinha. Vai sobrar tudo pra você. Pra mim? Então, pera aí. Que vai ter mais coisa ainda. Ah, como assim você vai fazer mais coisa ainda? Não tô acreditando. Não. O que você vai aprontar? Você vai escrever mais coisa ainda no espelho? Meu. A bronca vai sobrar tudo pra você. Olha tudo isso que ela tá fazendo. Meu Deus. Vai escrever agora na janela? Você tá louca? Olha o que ela fez. Eu mando aqui, tá? Tá. Aham. Mãe. Mãe, ainda você vai completar com mãe? Sim. Eu mando aqui, tá, mãe? É o seguinte. Você vai se ferrar bastante, tá? Eu não. Vai. Então chama ela. Chama ela. Eu vou assumir mesmo. Tem certeza? Absoluta. É, já que ela falou, pode chamar ela. É, Micaele. Boa sorte pra você. Tô descendo aqui as escadas, ó. A Micaele fez um negócio lá no banheiro que você não vai gostar nada. Eu tô fazendo comida aqui pra gente. Por que ela não pode se enxergar pelo menos um pouco, hein, Micaele? E ela falou que era pra te chamar pra você ver. Você vai largar as panelas assim, Lu? Calma aí, Lu. Vai com mais calma pra você não se estressar, Lu. Calma aí, Lu. Vai com mais calma pra você não se estressar, Lu. Calma aí, Lu. Calma aí, calma aí, Lu. Calma aí. Calma aí, Lu. Calma. Não sei, Lu. Mas olha o que ela fez aqui no banheiro, ó. Olha lá o que ela fez no banheiro, Lu. Olha lá. É, meu gosto. Olha lá, Lu. Ela puxou todo o banheiro aqui, ó. Sem você saber. Eu mando aqui? Sim, eu mando aqui. Cicada. Eu mando aqui, tá, mãe? Olha lá. Quem manda aqui? Eu. Você vê? Sai! Não! Lê lá pra você ver. Sai, sai. Sai aqui. Não. Pera aí. Você vai limpar. Nem certo que eu não vou ler. Olha lá, olha lá. Aqui, ó. Vamos limpar aqui o cabelo dela. Vai ter que limpar agora. Quero ver quem que vai limpar isso. Quero ver quem que vai limpar essa bagunça aí, ó. Vem cá, Lu. Olha lá. Ela tá passando tinta roxa por tudo. Passou na tua roupa, passou na porta também. Para! Para! Nossa, não. Não, vocês vão se manchar tudo aí. Meu Deus, lá manchou com roxo na blusa. Olha lá. Ah, corre, Miquel. Acertou, acertou. Ela escreveu lá, um monte de coisa lá, ó. Nossa. Manchou toda a porta branca. Quero ver pra limpar isso aqui depois. Miquel, ele vai estar de cachorro o dia inteiro, tá? Sem nada. Não acredito. Ela vai limpar isso aí. Miquel, fala a verdade aí pra tua mãe, Miquel. Ô, onde é que você vai, Miquel? Então, pra piorar, eu vou fazer isso daqui. Não! Miquel! Não, você tá maluca. Sai, sai, sai. Não, aqui não. Aqui não. Acorda, minha vida. Vamos fazer skin care. Deve ser, Miquel. Você vai quebrar o negócio. Deve ser. Nossa, tá destruindo tudo. Skin care. E aí, Lu? Olha lá, ela estourou o negócio da banheira. Que isso aqui já não é barato pra conseguir. Nossa, jogou todas as roupas, Lu. Olha lá. Olha a bagunça, Lu. Por que você tá fazendo isso? Olha lá, as roupas. Olha lá, vai deixá-la, Lu. Vai juntar. Vai juntar agora. Vai juntar. Vai juntar. Vai. Eu vou fazer a mesma coisa. Ela vai precisar ter um pão na roupa de Kairi. Olha lá. Não acredito. Não acredito. Olha lá. Nossa, não, não. Não vai mesmo. Não vai mesmo. É o que manda aqui, não é? Tá louco. Você manda aqui nessa casa. Coitada, não manda nada. A minha roupa em você. Coitada. Sai fora, Miquel. Sai fora. Sai fora, senhora. O quê? Você tá doida? Não. Vai embora. Eu acho que alguém vai ficar sem almoço hoje, hein? Vai embora. Não concora você. Sai fora daqui, então. Tá doida? Vou bagunçar. O que eu vou fazer? A tua mãe tá ligando pro psicólogo. Ela tá ligando pro psicólogo. E ele vai vir até aqui atrás de você. Se eu fosse você, abaixava a tua bolinha. Então é melhor eu ficar um tempinho bozinha. Só pra ela não fazer nada. Depois eu vou voltar. Ser muito louca na cabeça. Tá. E essa bagunça aí de roupa? Vamos lá. Não faça isso aí em casa. É, galera. Não repitam nada disso na casa de vocês, tá? Porque aqui em casa é sempre assim. Uma zoando a outra. Eu vou ter que passar agora as coisas pra limpar aqui. Pra não ficar esses roxos pela porta aqui, ó. É, você não vai ter que limpar, não? Uma senda sobrou pra mim, hein? Agora minha mãe chamou a gente pra comer. E eu vou fazer as regras que ela não gosta. Não, as regras não. As coisas que ela não gosta. Tipo mastigar com a boca aberta. Falar com a boca aberta. E não lavar a mão antes de comer. Então vamos lá. Demora, Michele. Tá esfriando a comida já. Nossa, deve estar muito gostoso, né? Já limpou lá com a bagunça? É pra você mastigar com a boca fechada, por favor? Qual de educação é essa? Eu já tô mastigando com a boca fechada. Que nojo, ô. Ô, Lu, lavou a mão pra comer? Eu quero que você não lavar a mão de novo, Michele. Não. Já fez um monte de cagada e ainda quer vir me estressar aqui? É hora de comer sagrada, Michele. Paz de brincadeira. É, Michele, que feio, ô. Senta agora. Senta aqui direito. Paz de brincar as minhas pernas. Ui, que nojo. Só posso. Tem que exercitar as pernas. E aí, que tal. Sai daqui. Nossa, sentou na mesa, Lu. Sai daqui. Vai deixar ela sentar na mesa, sim? Que falta de educação, ô. Vai, mas comer... Que nojo. Tá mó suja ainda. Tá ligando pra quem, Lu? Então, ó. A Michele tá muito... Ela tá estranha, não. Tá estranha, não. Ela tá estranha. Ela tá estranha, cara. Ela tá me batendo aqui inteiro. Por favor. Vem aqui. Ai, eu tô doendo. Tá doendo muito. Sai, para. Vem, eu, Sam, velho. Deu ruim. Doida, tá? Eu não tenho... Deu ruim, deu ruim, deu ruim. Não sei o que tá acontecendo. Eu não tenho mais controle, sabe? Ela tá incomodando a Luana. Nossa, nossa. Nossa, mas é hora do almoço, gente. Vou te dar três segundos pra vocês. Sai daí, Michele. Sai daí. Ninho acertou pra lá. Nossa. Agora acertou, Michele. É, gente. Não pode brincar com a própria mãe. Não faça isso em casa. A minha mãe tá ali, ó. Pintando a unha. Nossa. Nossa, você ficou um tempão aí, Lu. Fazendo a unha. Minha unha. Nossa, eu tava fazendo... Eu não faço nada. Nossa. Alô, eu te ameaçou, Lu. Eu não passaria. Alô. 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 Deixa eu ver a tua mão. Ninho acertou. Falou que não... Ninho acertou. Ninho acertou. Nossa, Lu. E agora? Tadinha. Você vai ficar sem unha agora, Lu? Sem unha não, né? Vou ficar sem esmalte. É, você tem um ponto. A Micaele, ela já vai dormir, com certeza. Então, eu vou pegar o que ela mais gosta. E o que ela mais gosta? Ah, pelo que eu conheço a Micaele, ela tá dormindo com aqueles doces, aquelas coisas que ela comprou, sabe? Quando eu falei pra ela comprar carne, eu tenho certeza que ela tá agarrada com essas coisas lá. Então, eu vou pegar escondido e vou tracar. Então, eu vou pegar escondido? Vou comer tudo. Agora vai ser a vingança do pernilongo, como diz o Diogo. Como assim a vingança do pernilongo? A Micaele tá dormindo, então eu vou pegar todos os doces dela. Mentira. Vou comer tudo. Ninguém mandou ela pegar o meu dinheiro e comprar a carne. Você viu aí, né, Micaele? E não comprar a carne. Ah, Lu, mas o que você vai fazer com os doces dela? Você vai pegar, ela vai vir atrás de você. Eu vou comer. Você vai comer, mas ela vai vir atrás. Ela tá acordando, Lu. Ela tá acordando. Eu também vou querer, hein? Eba! Pegou a minha hora, galera. Comeu um piquenique aqui. O que eu mandei tá fazendo? Como você saiu? Nossa, como... O meu doce! Meus doces! Meus doces! Essa vai ser a minha, lindão. Não! Não! Vai cair! Não! Dá um snicker, Lu! Dá um snicker! Não! Os meus doces! Corre, Lu! Corre dela, Lu! Cuidado! Terceira aí... Morada! E aí Ou É E aí ju